Os portais do escurecer, frente às trevas do pavor, Sobre a luz do bem-querer, glória ao nosso salvador. Lembrou-se a antiga era, a céu-luz do mar que verá, Glória ao nosso reventor. Timponis, glória ao Timponis, voares dos desertos, trabo. Timponis, glória ao Timponis, todos os anos, tempos, voares do urbano. Todos os anos, tempos, voares do urbano. No meu último programa do ano em vosso amado lar Quero vos falar do que trata o versículo 2000 Do último capítulo do Evangelho segundo Tintones A felicidade A felicidade é antes de mais nada Merecimento a partir de uma vida reta A felicidade é um estado de espírito Que nos envolve a partir de uma consciência limpa A felicidade é o amor A minha felicidade é minha amada esposa Tamara Tontes Minha mãezinha é do coração Minha mãezinha é do coração E adorarei toda a vida Grande emoção E o meu bem amado esposo vos oferece a oportunidade da felicidade Com o Carnê da Felicidade Tintones Tintones Enceradeiras e geladeiras Liquidificadores e televisores Bicicletas e motocicletas Lanchas e motocicletas Lanchas e automóveis Apartamentos Casa própria Pensão familiar Figuros de vida Tudo isso e muito mais Tudo isso e muito mais de graça Se você for portador do Carnê da Felicidade Tintones Felicidade é sucesso É bem estar Todo ser humano tem direito a uma vida confortável na medida em que faz por merecer O Carnê da Felicidade pensa na vossa felicidade nessa e na outra vida E tudo faremos para dar ao nosso amado irmão uma tranquila desencarnação Enterro de primeira Os mais belos túmulos Seis coroas semanais Ou se preferir cremação completa com cinzas ao mar Missa cantada no sétimo dia e velhos gelos por um ano Nenhum ou pouco por retório Reencarnação garantida Carnê Felicidade A felicidade em nossas vidas E nesse dia feliz de Natal Do Natal de Tintones Daremos aos irmãos um prêmio especial A super felicidade Tintones Todos os prêmios De uma só vez Para os sete irmãos sorteados do Carnê Sorteios semestrais O felizardo pode ser você E tem mais Viagens internacionais Compre o Carnê Ele é demais Muito bem Já estão nas mãos de Tamara Os carnês sorteados da super felicidade Número 2 Número 13 Número 44 Número 99 Número 101 Número 220 Número 320 Por favor Número 320 Número 320 Número 320 Número 320 Número 320 Que a paz de Tintones esteja com todos os irmãos em todo o mundo. A paz de Tintones esteja com os irmãos em todo o mundo.